Música 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 Não volte mais Eu sei o que é que eu sei Eu sei o que eu sei o que eu sei Mas eu não sei o que eu sei Mas eu não sei o que eu sei Mas eu não sei o que eu sei Eu vou pular a ouvir Pra mim que possa não fazer Eu sei o que eu sei Você não sabe Como eu sou Isso Vou dizer Eu sei o que eu sei Você não sabe Não sei o que eu sei Você não sabe Eu estou me lembrando Então você não sabe Você não sabe Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar Eu não vou te dar, eu não vou te dar E não volte mais 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 Tá mostrando gente, Jasma Silva Minha senhora é melhor